É 3 cilindros também? É É gostoso animar Thiago Tu vai em Donela Tô? Você vai entrar no motoclub, hein? Não Sabe, galera, não sei Só quem vai é Edipul Edipul, Thales O Thales não vem na zona norte não, está com a moto 150 agora O Thales não vem na zona norte não, está com a moto O Thales não vem na zona norte não, está com a moto O Thales não vem na zona norte não, está com a moto E aí senhores, está na hora de movimentar né filhão? E aí? Eu gosto quando eu saio com os homens, eu vejo logo que o cabeludo não está aqui E aí? E aí? Rapaz, 6 meses sem ligar, tive que ir lá fazer uma chupeta lá É, foi foda 6 meses sem ligar Toda vida ele faz isso Não fez, mas não precisava não, tá ligado? Rapaz, que barba é essa? Não está sonando Eu já tinha o quê? É o quê? Exato! Obrigado.